Caralho, acho que é isso. É desse tir que precisam? Atreus. Eu. Me perdoem. Eu agradeço pela minha liberdade. Mas se querem que eu acompanhe vocês na guerra. Ou pior, que eu comande vocês. Então me matem agora. Ih, ué. Minha vontade acabou. Não vai voltar. Ninguém vai te matar, cara. É melhor do que viver pra ver o Ragnarok. Não queremos guerra. Só algumas respostas. Eu não sei como ajudar vocês. Não importa. É pelos gigantes. Precisamos daquele tir. De você. Entendi. Eu só quero uma boa noite de sono. E talvez comida. Vocês mataram soldados que traziam o meu jantar. Foda. Caralho, foi mal aí, viu? Cara, que tal terminar a história agora? Os filhos do Tornos atacaram. Nós matamos eles. Baldo tentou matar a Freya. Eu matei ele. Você pulou a parte em que a gente lutou pra libertar as valquírias. E que os gigantes se foram. E que eles me chamavam de Loki. E os santuários... Os gigantes se foram? Quando a gente chegou em Yoturheim, todos estavam mortos. Mortos? Será que o Odin... Não sabemos. Os olhos do Xê é igual o do menino, o Mimi. Eu acho que nós saímos daqui antes do que a gente achava. Nossa, o que é aquilo? E forços de ácido... Vai, menino, vai! Os enrediar vão investigar minuciosamente meu desaparecimento. Puta que pariu. O Odin tem mais truques na manga do que podemos imaginar. Eles também estão descendo o Nidabelir. Os anões vão ficar bem? Meu Deus. Corre, caralho, corre! Não, calma. Deixa eu carregar isso aqui porque vai dar merda. Como sempre. Toma! Ai, seu filho é de uma puta. O que é isso? O que é esse fogo em mim? Fogo em mim. A busca por Tyr. É o por Tyr, tá ligado, irmão? A Yggdrasil faz tanto tempo. Eu tinha esquecido a beleza. Tyr, nas suas viagens você já ouviu os gigantes falarem de um Loki? Eu sinto muito. Eu não conheço esse nome. Os gigantes são... Eram... Pessoas muito reservadas. Faz sentido. Talvez depois de descansar. Opa, passei. Vamos lá, vamos lá. Olha ele. Oma casa na árvore. Lord Tyr? Você tá vivo? Estou? Não sei. Certo. Ele só tá cansado. Prometi comida e um quarto. Não, não. Tá bom. Não vou saber o que que é de amanhã. Mano. Sim. Aliás... Mano, agora que eu lembrei. Eu não vende tudo, vende todos os atercados. Como que eu ia até dar aquele baú lá que deixei para trás? Será que a gente vai voltar para lá? Todos nós passamos. Nossa, como você é profundo, hein? É, mano. É um menino. É um menino. Eu espero que tudo volte a ser como antes. E eu? Queria subir numa árvore de novo. Mas só são águas passadas. Eu só queria que o Atreus não fosse tão inquieto. Me preocupo com a segurança dele. Eu sei, cara. Mas controlar ele demais não vai afastar o perigo. O rapaz está determinado a cometer os próprios erros. E o pior é que eu acho que o Tire é um deles. Nunca vi um homem tão acabado assim. A dor dele é recente. Você espera demais. É. Talvez. Pena que a Freya ainda quer te matar. Ela ia ser uma ótima aliada. Isso tá fora de questão. É. Achei que tá mesmo. Como é que é? Como é que é? Você vê o melhor das pessoas. E isso é lindo. De verdade. E eu quero que você continue vendo o melhor das pessoas sem perder a vida. Precisamos dela. Vale muito a pena. Será que vale? Se for a Freya, realmente, ela não vai matar ele não, mano. Ela quer matar o Tiretos, né? Uma coisa bem menos arriscada, mas que pode te dar respostas. Tá falando do quê? Um velho amigo que você não vê há muito tempo. Um amigo bem gigante. Jormungandr? Você achou? Que tal eu te mostrar? Fica no caminho até a deusa vingativa que quer te ver morto. Então vai nos dar um tempo pra decidir não ir até lá. Eu tô jogando com um menino agora que percebeu. Então você sabe onde a Freya tá. Não, não. Quer dizer, sim, mas... Olha, vamos falar com a cobra primeiro. E depois eu não te levo até a Freya. O que você acha? Você ainda vai ficar comigo. Boa, boa. Velhos amigos. Vamos lá então, né? Vamos fazer merda. Vamos lá então, né? Não. Eu ia te dizer. O Fenrir morreu. Ah. Sinto muito ouvir isso. Comparado a outros lobos, ele era bem limpinho. Valeu. Ah, mano. O Fenrir não. Tá. Eu vi uma coisa horrível perto da torre de Helheim. Você lembra o caminho? Sim. Logo depois dos remadores. Mas é por isso que você acha que Jormungandr tá perto? Eu conheço aquele cheiro. Vai na frente, menino. Beleza. Bom, muita coisa aconteceu e eu quero respostas. Opa. Gomungandr. Quem é esse menino? Quem é esse C? Um baú. Não é tão fácil, né? Quieto. Ai, velho. Que fofinho, mano. Tal pai, tal filho. Você aprendeu com o papai, né, mano? E aí, menino? O que que eu faço agora? Bom, isso não vai explodir sozinho. Ele dando um soco na parada foi muito bom, velho. Ai, mano. Meu pai disse que eu usei um feitiço quando o Fenrir morreu. Mas eu não sei do que ele tava falando. Magia acidental? Isso é inquietante. O moleque quase quebrou a mão. E além da magia acidental, eu meio que me transformei num urso. Um urso? Até a baba? Sim, mas eu me descontrolei. A Freya sabe mais de magia do que qualquer um. Ela poderia me ajudar. Não conhece magia de gigantes. Beleza. Vamos fazer do seu jeito, sim. É muito mais seguro lidar com uma cobra venenosa enorme. Ela é... Nossa. Como ele vai abrir isso aqui ali? Consegue abrir isso aqui? Poxa, podia aparecer bolinha pra ele, mano. É que é pesado pra caralho. Muito bom. Pressione pra usar. Ah, ah. Ai. Tchau. Pra onde eu vou? Ah tá. Pera lá. Tinha coisa aqui. Tinha item. Enxá. Bloqueado. Como foi que o braço da estátua do tir veio parar aqui? Se você achar um caminho, eu conto. Beleza. Isso é uma ressonida, mas o caminho ainda está bloqueado. Não estou vendo mais nenhuma por aqui. Espera, vou dar uma olhada. Talvez precise ver de outro ângulo. Sim. Sem chance de eu levantar isso. Talvez com ajuda? Não olha pra mim. Vai saber por onde isso passou. Que pariu, velho. Caralho, esses dois vai ser foda. Opa. Errei, mau. Aí, aí. Um nichilhaçada. Cadê o outro? Aqui. Nice, nice. Nice. Aqui. E o braço do tir. Abrido? Seu pai devia um pagamento de sangue. E, bom, foi pago. Nossa, que história boa. E aí, velho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vamos lá, menino. O que é isso aqui? Caralho. Como ele mata? Como ele mata? Nossa. Nossa. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Xingou feio, hein? Não sei se ele vai superar. Você quer ajuda ou não? Caralho, velho. Que da hora. Mano. Matou. Deveu a contra-ataco. Buru. Oh. Boa, nice, nice, tem mais ainda, porra Porra, dale, valeu por ter usado tantos objetos da sua bolsa de truques, você precisava de ajuda, né? Ah, qual é? Esse aqui Opa, ah não, é uma vida, eu vou lupar a vida dele também Droga, o controle do elevador tá quebrado Ui Você consegue consertar, né? Ou é só o seu irmão que tem talento? Depende, é só o seu pai que tem músculos? Se eu disser que sim, você sabe que vai confirmar que só o Brock tem talento, né? Caralho, que bom, mano, que massa muito bom Eu acho que ser engolido uma vez é um sinônimo de amizade mesmo, mano Eu disse, ele sumiu Mas já tentou chamar ele? A gente já tentou soprar a trompa Eu não tô falando da trompa A espalha É a serpente? Bem um pouco estranha Shhh É a serpente, nem fudendo Cuidado Que frio Mano, e aí irmã, quanto tempo, beleza? Lugia Vim, pu, agadá Vem, pu, agadá Vem, pu, agadá Posso ir de ferro? O que é isso? O que é isso? Vai ficar repetindo isso? Bom, pode voltar a dormir, então Belo papo Bosque de ferro O que acha que significa? Que a gente devia ter ficado em casa Vamos voltar Entendi porra nenhuma Vai lá, miojão Bom trabalho, mano Não entendi Vem, filho Que ele vai abrir isso A porta tá congelada Talvez eu possa... Ah Deixa que eu faço isso Não tem forças, né? Tem play de garoto Garoto Vai, faz aí, então Qual era o seu plano, afinal? Aparecer no antigo círculo do conselho das valquírias Torcendo pra freia tá de bom humor? Bom, agora que eu sei onde ela tá É, é exatamente o que eu vou fazer Merda Oh, caralho, abriu mesmo Ah Será que a trilha vai ficar calvão igual o creitão? Mano, talvez, olha como... Olha o cabelo dele como já tá Sim Nice Nice Eu chamava muito até o garoto de garoto no jogo anterior Vocês devem ainda não tinham pensar e dê algum nome pra ele Daí deixaram de garoto É mesmo? Eu não sabia disso Dessa história não Caramba Caramba Nada Nada Caralho Ele me machucou Meu Deus, calma Calma Eu tô nessa coisa Eu tô achando que essa coisa dá a cargo Aí, aí É, foi diversão suficiente pra um dia Não Falta tão pouco Aí, vai lá Na minha, vai lá Com certeza Dessa vez A vassoura que o cara cheira do bolsinho dele Caralho, tem habilidades Eu nem vi Nem lembrei Nem lembrei das habilidades que eu tenho de desbloquear Desagradar os inimigos por mais tempo Melhor o golpe Vou atrair inimigo quando ele tá sob pressão Peguei já Eu tô na frente Ele vai ficar ali Acho que vá, segure Vou correr e pressione pra soltar e atacar Não Pô, o atordoamento é bom Ah, dá pra pegar os dois Os três O menino cai e trupeca Ah, mas eu vou pegar esse aqui Eu já esqueci o que tudo faz E aí, Mimi? Não, calma Tem alguma coisa aqui? Não Sim Tem que ter uma arma pra ser uma pessoa melhor É que me dá mais coragem, tá bom? Isso é tão ruim assim Se te faz acreditar que você pode convencer a Freya de alguma coisa É, sim Eu tenho que tentar Caralho Onde você tá, Mimi? Caralho, ei, ei Que grosseria Que legal Boa Seja aqui em frente a três É a mesma coisa, não. Não. Isso é verdade, ele tem razão. Brock, Brock não, Sindri. Ela tá lá na puta merda falando comigo. Bom, pra que lado fica o conselho? Se eu subir e seguir em frente, devo chegar lá. É, acho que é isso. Sim. Tudo bem? Espero que você sejam se divertidos. Muito obrigada pelo seu gostei e pela sua inscrição. Até o próximo vídeo e é isso. Tchau.